Música Calma aí, calma aí, vai devagarzinho, vai frela Ah, o cara tá armado aqui, rapaziada Na P2 Alterado, hein, tá alterado, hein Tá armado Caralho, aqui Que isso, armado, ó Vai dar tiro não, viu Não dá nem pra mexer, viado Tá não, tá sem a arma, tá com a arma na cintura Vai matar a mina, viado Tá com a arma na cintura, lá Tem que pegar a pistola dele, mano Quem é esse caralho, mano, aqui? Ah, P2, P2 Uau